Eu vou sentar na vida, até o sol, dentro do poder, na rede do amor, o ouro vira pra lá, a lua vem chorar, eu pego aqui a garrafa, é a hora de juntar, Eu vou sentar na vida, até o sol, dentro do poder, na rede do amor, o ouro vira pra lá, a lua vem chorar, eu pego aqui a garrafa, 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 eu pego aqui a garrafa Vem no banheiro, companheiro, vem vem no banheiro, voa, vem no balanço, voa Vem te cansa, vem te festa, vem aqui no banheiro, voa, vai então vou pra você Plantar no banheiro, companheiro, voa, vem no banheiro, voa, vem no banheiro, voa O que é isso? 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 O que é isso?